Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC na UFPR. Como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estarão presentes na SBPC em 2023, praticamente todos os 17 ODS, como a gente chama, estarão presentes em muitas discussões que teremos na reunião da SBPC 2023 em Curitiba. Desde a questão da desigualdade social, da democracia, do acesso à comida e a erradicação da fome, a questão do debate sobre a disputa pela água e toda a construção de uma sociedade sustentável estarão muito presentes na reunião anual da SBPC. Também discutiremos as questões ambientais, climáticas, os direitos dos povos indígenas, igualdade de gênero e vai por aí afora. Então eu convido a todos a participarem da reunião anual da SBPC em Curitiba em julho. Eu sou o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.